Olá! Treino show para diminuir essa gordura teimosa da barriga. Vamos diminuir a barriga, o resultado show. Vamos trabalhar também o corpo todo. Você vai fazer em três semanas e já vai ver ótimos resultados, tá bem, povo? Então também faça o seguinte, mantém uma boa hidratação e se alimente bem, de forma saudável, para estar tonificando os resultados. Vamos lá! Hora do aquecimento. Aquecimentozinho básico para acordar o corpo, lubrificar as articulações, não pegar o corpo de surpresa, prevenir lesões. Ok? Olhos no tempo, bora lá? Show! Começando com a marcha, suave. E a respiração? Então, mantém a respiração, puxando pelo nariz, soltando pela boca para manter a pressão equilibrada. Solta os braços, sem pressa. Respira. Ótimo! Suave. Já começamos a queimar calorias agora. Já no aquecimento, já se inicia a queima de gordura. Vamos lá! Respira. Agora é só no chute, chutando. Vamos lá! Show! Alongando a parte de trás da perna, ativando os músculos das coxas e do quadril. Respira. Lubrificando o joelho, o quadril. Suave. Chuta. Volta. Muito bem! Respira. Respira. Agora, abre o braço, chuta para trás. Abre, chuta. Vamos lá! Abre, chuta. Muito bem! Respira. Respira. Ótimo! Aquecimento finalizado. Vamos para o treino principal. Primeiro exercício. Dá um passo para trás. Agora, socos. Um passo para trás com a perna esquerda. Socos. Agora, vai acrescentar um joelhinho. Ótimo! Vamos lá! Começando! Show demais! Treino para queimar gordura. Tirar essa gordura teimosa da barriga. Show! Um desafio show hoje, hein? Faça na sua velocidade. Mantenha sempre a respiração. Puxando pelo nariz. Soltando pela boca. Para estar mantendo sempre a sua pressão equilibrada. Muito bem! Faça na sua velocidade para você evoluir com segurança. Respeita o seu corpo. Joga a dor. Ótimo! Agora, com a perna direita para trás. Socos. E acrescenta o joelho, ok? Então, preparem-se. Já! Muito bem! Respira! Suar! Ativando os músculos do corpo todo. O treino de hoje é para acordar todos os músculos. Isso mesmo! Você vai sentir todo o seu corpo trabalhando. E também queimando gordura. Respira! Ótimo! Agora vamos assim, ó. Braço para frente. Um, dois. Um, dois. Ok? Vamos lá! Respira! O treino de hoje é um pouquinho puxado. Vai ter prancha, vai ter também agachamento. Mas vai dar para todo mundo fazer. Pois eu sempre mostro duas opções. Uma opção mais leve. E outra um pouquinho mais difícil, tá bom? Então você escolhe a que você achar melhor. Se você achar difícil, você faz a opção leve. Muito bem! Agora assim, ó. Balança o braço, tá bom? Do lado para o outro, ó. E chuta! Ok? Vamos lá! Respira! 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 Agora assim, ó. Para cima. Chuta, 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 chuta. Não para de balançar o braço. Agora acrescenta chutes. Respira! Muito bem! Respira! Muito bem! Respira! Agora sim, ó. Socos para baixo. E marcha! Ó, puxa, soco. Puxa, vai. Puxa, vai. O braço, ó. Puxa, vai. Muito bem! Respira! 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 Muito bem! Tranquilidade! E agora assim, ó. Joga para cima. Joga para cima, tá bom? Joga para cima. Volta! Abre e fecha! Vamos lá! Quem puder fazer pulando, tudo bem, ó. Pode fazer pulando. Polichinelo. Não pode? Então faz em baixo impacto. Assim. Respira! Muito bem! Próximo exercício, agachamento. Sentar e levantar. Afasta as pernas. Senta. Levanta. Chuta. Chuta. Se tiver difícil para você, faz assim, ó. Bem curtinho, tá bom? Agacha bem curtinho, ó. Burbum para trás. Levanta bem curtinho. Quem tiver dor no joelho, dor na lombar, tá bom? No quadril. Faz assim, ó. Bem de leve. Mas se puder, senta completo. Vamos lá! Respira. Próximo exercício, prancha. Ótimo! Agora prancha. Escalada, hein? Mão na linha do rosto. Dois passos para trás. Joelhos. Se tiver difícil, vem para a parede, ó. Dois passos para trás. Joelhos. Ok? Se tiver difícil, vai na parede, ó. Suado. Põe a mão na parede, joga duro. Mas se puder, faz no sofá, na cadeira ou no chão. Se puder, ó. Mão na linha do rosto. Joga duro. Escolha a sua opção. Descansa. Respira. Agora vai beber água. Descansa. Ótimo! Agora vamos fazer assim, ó. Respira. Mão na coxa. Abre e fecha. Abre e fecha, ok? Ótimo, ó. Vamos lá! Respira. Quem quiser fazer com o pezinho, tudo bem. Pode fazer com o pezinho, desde que não seja um peso pesado, exagerado. Pra você, tá bom? Tem que ser um peso que você consiga fazer com tranquilidade e sinta um pouquinho de esforço muscular. Passo pra trás com a perna esquerda. Se puder, ó. Apoie na ponta dos dedos pra ficar mais dinâmico. Socos. E vai acrescentar o joelho. Vamos! Vamos! Respira. Respira. Muito bem. Suar. Agora, perna contrária. Socos. E joelho, ok? Vamos lá! Respira. Agora, machando. Bate palma curtinho assim, curtinho. Curtinho, braço esticado. Vamos lá. Respira. 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 Muito bem. Agora, macha assim, ó. Estiga o braço, sobe e desce curtinho. Vamos. Respira. Se puder, vai e volta. 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 Muito bem, muito bem Agora vai ser assim Um, dois Faz na esquerda Um, dois Vamos lá Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Chuta Volta Agora é o lado contrário, tá bom? Chuta E volta Chuta Volta Respira Respira Agora agachamento, ok? Muito bem Faça as pernas Senta Levanta aí Ponta dos pés Tá difícil? Faz assim, ó Ponta dos pés Curtinho Ponta dos pés Vamos lá Quem puder descer mais Senta mais Sobe Quem não puder sentar muito assim Faz assim, ó Curtinho Tá bom? E quem for muito avançado Pode dar um pulinho suave Mas quem for baixo impacto Faça sempre sem pular, tá bom? Só assim, ó Ponta dos pés E volta em baixo impacto Próximo exercício Prancha Ou você vai fazer na cadeira Ou na parede Tá bom? Dois passos pra trás E Joelho Respira Respira Aqui, ó Ou na parede Ou no chão Ou no sofá Ou na cadeira Se for fazer na cadeira Coloca a cadeira na frente da parede Pra cadeira não escorregar pra trás Respira Ótimo Agora, bebe água Show Vamos para Terceira rodada, né? Respira Muito bem Agora assim, ó Pro lado Pro outro, ok? Vamos lá Joga e joga Respira Muito bem Vem na marcha Braço esticado, ó Fecha e abre Ok? Curtinho Vamos lá Pra frente e pra trás Braço esticado Muito bem Respira, respira Assim, ó Chuta Chuta Polichinelo Chuta Chuta Volta Só com a direita Bora lá Duas vezes Passa pro lado Duas vezes Volta Tá difícil? Vai devagar Quem puder Pular Tudo bem Dá um Polichinelo Pulando Quem não puder Baixa impacto Muito bem Agora com a esquerda Tá? Um Dois Passa pro lado Ok? Um Dois Volta Bora lá E Speed Muito bem Agora passo pra trás Com a esquerda Só nos socos, né? E acrescenta Joelhos Ok? Socos um pouquinho Pra cima Agora Não para De realizar Os socos Respira Muito bem Agora a perna contrária Preparou? Socos Ajoelhada Respira 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 Tudo bem suave agora marcha balança o braço curtinho ok? assim ó, pedalando com o braço tudo bem aí expira próximo exercício, agachamento na ponta dos pés, tá bom? quando subir faixa a perna, senta levanta, ponta dos pés ok? vamos lá prepara, respira vamos juntos ótimo trabalhando panturrilhas, coxas e bumbum e também braços próximo exercício prancha prancha ou na parede ou no sofá no chão, na cadeira onde você preferir, tá bom? onde você puder respira dinárquo descansa e bebe água e aí, estão conseguindo? comenta aí se vocês estão conseguindo fazer esse treino vamos para a quarta rodada vamos para a quarta rodada respira vamos lá, agora sim ó, abre chuta, abre chuta, ok? prepara, mão na coxa e abre abre, vamos lá você está fazendo prancha na cadeira na parede no sofá ou no chão comenta aí para eu saber como está a sua evolução tá bom? como você está fazendo para eu ter uma noção de quantas pessoas estão em cada nível tá? expira marchando e soco tá bom? para frente e para trás com cuidado se estiver difícil você vai caminhando devagar tá bom? respira muito bem suar ótimo passo para trás agora balançando o braço a gente estava fazendo os socos né? agora balançando joelho e volta ok? vamos lá respira respira ótimo agora com a perna contrária balança joelho muito bem respira respira ótimo suave balança o braço chuta 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 balançando vamos lá chuta 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 sem parar não para de balançar o braço chuta no bairro no bairro muito bem agora sim perna esquerda para trás tá bom? Chuta, volta, chuta pra trás, ó. Pra frente, pra trás. Vamos lá. Trabalhando também, bumbum. Perna esticada, volta. Ótimo. Perna direita agora, né? Pra trás. Chuta, chuta. Pra frente, pra trás. Vamos lá? Joga duro. Se tiver difícil manter o equilíbrio, pode apoiar as mãos na parede, na cadeira, pra ficar mais dinâmico e mais simples. Próximo exercício, agachamento. Ou sentar e levantar. Faixa as pernas, senta, levanta. Ponta dos pés e sobe, ok? Prepara. Vamos lá. Estamos quase finalizando. Faça na sua velocidade. Respira. Muito bem. E agora, finalizando com a prancha. Faça onde você puder. Vamos lá. Respira. Respira ou na parede, ou na cadeira, no sofá, onde você achar melhor. Faça na sua velocidade também, tá bom? Se for rápido ou devagar, não importa. Faça de acordo com a sua possibilidade, para você evoluir com segurança. Respira. Show. Ótimo. E aí? Deu pra suar? Deu pra cansar? Show. Bebe água. Vamos alongar. Para relaxar, vamos pegar no pé, relaxando o quadril e a coxa, parte da frente. Postura. Põe a mão na parede ou na cadeira. E vamos alongando suave. Respira. Relaxando o corpo. Ótimo. Perna contrária. Sem pressa. Respira suave. Muito bem. Tranquilidade. Ótimo. Agora sim, ó. Chacoalha. Senta. Braço pro lado. Puxa o cotovelo pro peito. E orelha na direção do ombro. Postura. Alongando o seu pescoço e o seu ombro. Muito bem. Agora, braço contrário. Ótimo. Suave. Muito bem. Respira. Agora, estica as pernas para a frente. Com tranquilidade, para alongar as costas e a parte de trás da perna. Tá bom? Muito bem. Ou trisca na candela ou no pé. Certo? Respira. Respira. Ótimo. Aquecimento concluído. Treino concluído. E alongamento concluído. Treino completo para você fazer na sua casa. Pode fazer esse treino aqui todos os dias se você quiser. Tá bom? Diariamente, para você estar colhendo os benefícios, colhendo resultados positivos para a sua vida. Melhorando cada vez mais a sua qualidade de vida. Vivendo cada vez melhor, com saúde. Tá bom? Então faça respeitando o seu corpo, sem pressa. Respeitando os seus limites. Tá bom? Sempre que cansar, descansa. Tudo bem. Descansa. Tá certo? Para você evoluir com segurança. Sem pressa. Tudo na tranquilidade. E ó, a cada dia vamos vencendo. Por isso, somos vitoriosos. Gostou da aula? Curte a aula para eu saber que você está gostando. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, para a gente estar sempre compartilhando. Saúde! Ok? Comenta, somos vitoriosos. Comenta também qual nível você está fazendo na prancha, se era na cadeira, na parede, no sofá, no chão. Tá bom? E também comenta de onde você está falando. Se você está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco. Tá bom? Comenta aí para eu saber de onde vocês estão falando. Tá bom? Grande abraço. Somos vitoriosos. Somos abençoados. Somos demais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Show!